Fez história, Ana Maria bate o pé na Globo, se rebele e vai a programa do SBT sem autorização. Em 2010, Ana Maria Braga fez história ao ir ao SBT sem autorização da Globo acompanhada de Xuxa. Para prestigiar o retorno de Hebe Camargo à TV, uma das coisas mais difíceis e burocráticas na Globo é um artista de seu banco de elenco conseguir autorização para participar de um programa em outra emissora. Para isso é preciso pedir autorização e explicar muito bem o que deseja fazer na concorrente. E ainda na maioria das vezes a resposta é sempre negativa. No entanto em março de 2010, Xuxa e Ana Maria Braga quebraram essa regra e foram com até os estúdios de Silvio Santos prestigiar a rainha da televisão. Em março de 2010, Hebe Camargo comemorava 81 anos e também o retorno ao seu programa depois de ficar afastada para tratar do câncer que havia descoberto no início da criança. Além de Xuxa e Ana Maria Braga, Hebe também recebeu, só que no palco, Neymato Grosso, Ivete Sangalo, Leonardo e Maria Rita que receberam a rainha da televisão cantando a música Andar com Fé. Ao entrar em seu estúdio, ao vivo, Hebe se emocionou ao ver em plateia personalidades como Marília Gabriela, Astrid e as globais Xuxa, na época, e Ana Maria que não puderam ser recebidas no palco devido às restrições da Globo. No entanto no intervalo, as estrelas da TV fizeram a festa, riram e tiraram muitas fotos, inclusive mais a que na época ainda era apenas uma criança. Além de Ana Maria Braga e Xuxa, outro contratado da Globo que deu o ar da graça naquele 08 de março de 2010 foi Roberto Carlos. O cantor que uma presença rara na TV gravou uma entrevista com a rainha da TV que foi gravada no Hotel Xeratum, em São Paulo, levou Hebe às lágrimas. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube, para que possamos produzir novos conteúdos. Hebe Camargo faleceu dois anos e meio depois da exibição do programa e até hoje nenhum programa conseguiu chegar ao patamar de sua traição que exibia entrevistas e musicais. Ana Maria nunca mais retornou ao SBT e Xuxa, depois que mudou-se para Record participou de uma edição do Teleton. Só é Hebe Camargo para reunir tantas estrelas em um lugar só. Se vocês gostaram do artigo, compartilhe com seus amigos. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.